Augusto, tocou na frente pro João Paulo, cara a cara, bateu, pro gol! Gol do Santa! João Paulo, aos 42 minutos do primeiro tempo, o contra-ataque de manual do time do Santa Cruz. O passe saiu certinho, ainda houve um desvio, um leve desvio no caminho, a posição do João Paulo era legal. Passe do Augusto, e aí na saída do Eduardo Martini, o toque, a bola passou de lado do goleiro. Gol! Mais uma vez! João Paulo, João Paulo, é o segundo gol do Santa.